Boa tarde a todas as pessoas, muito obrigada por estarem desse lado connosco. Eu saúdo esta excelente iniciativa por parte da Presidência do Conselho Científico do SESI e agradeço de facto o convite que me foi feito para intervir a partir da minha experiência de investigação no SESI. Bom, para esta nossa mesa eu reuni algumas notas que me parecem interessantes para uma conversa exploratória, despertenciosa, sobre trabalho inter e transdisciplinar a partir da investigação LGBTQI+. Desdobrando a sigla, nos próximos 15 minutos vamos falar do tema deste colóquio, a pretexto de estudos realizados no SESI, centrados em experiências de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer e intersexo. Este exercício requer naturalmente uma contextualização mínima. Em 2004, António Fernando Cascais publicou o livro Indisciplinar a Teoria, Estudos Gays, Lésbicos e Queer, em que reuniu contributos de autoras e autores a trabalhar sobre temas de diversidade sexual e de género em Portugal, nas áreas da literatura, do teatro, da poesia, saúde, ciências sociais. Dois anos depois, em 2006, publicámos no SESI o número 76 da Revista Crítica de Ciências Sociais, o número temático intitulado Estudos Queer, Identidades, Contextos e Ação Coletiva, agregando um conjunto de reflexões de quem, nessa altura, em 2006, trabalhava sobre estes temas na Academia Portuguesa, a partir da Antropologia, Ciências da Comunicação, Psicologia, Sexologia e Sociologia. Estas publicações multidisciplinares, no início do milénio, abriram caminho para o diálogo interdisciplinar que se viria a constituir enquanto marca dos estudos nesta área. E, de facto, quase 20 anos depois, notamos diferenças importantes. Desde logo, a consolidação dos estudos LGBTQI+, enquanto campo de saber científico. Esta consolidação muito visível no SES ao longo da última década, com acervo significativo de projetos, publicações, teses de doutoramento concluídas e em curso, é em grande medida devedora do diálogo multidisciplinar que fez parte da sua história. Importa notar que, num primeiro momento, este diálogo multidisciplinar aconteceu mais por necessidade do que por convicção. Nos idos anos 1990, ou mesmo no virar do século, nenhum campo disciplinar em Portugal incentivava ou sequer acolhia de bom grado a investigação nesta área, sempre olhada com alguma soberanceria por parte de uma academia cristalizada, positivista, avessa ao que considerava um tema panfletário e pouco dado ao rigor que a objetividade científica exigia. Nesse contexto positivista dominante, de negação de saberes vindos de baixo, muitas vezes construídos em contextos mistos entre academia e movimentos sociais, foi então preciso baixar a guarda da disciplina e juntar esforços multidisciplinares dentro da academia para dar visibilidade e legitimidade a um tema novo. Foi essa necessidade que acabou por criar a oportunidade de, de um modo quase orgânico, se passar da disciplina à multidisciplinaridade e logo depois ao trabalho interdisciplinar que permite ao SES estar de facto na linha da frente deste campo de estudos em Portugal. Um argumento importante nesta intervenção é este, o trabalho sobre diversidade, por ventura mais do que qualquer outro, exige aquilo que podemos aqui designar por uma humildade interdisciplinar. Este argumento é evidenciado quando recorremos a metodologias qualitativas, sobretudo método narrativo biográfico, ou quando visamos envolver públicos diversos enquanto beneficiários ou interlocutores na nossa pesquisa. E como esta sessão é sobre exemplos concretos, vamos a eles. A investigação que temos desenvolvido no SES na área LGBTQI+, caracteriza-se pela sua profunda interdisciplinaridade, patente desde logo na própria formação de base das equipas que são constituídas. Podemos lembrar aqui três projetos internacionais recentes nesta área. O projeto Intimate, Cidadania, Cuidado e Escolha, financiado pelo European Research Council entre 2014 e 2019. O projeto CILIA, Vidas LGBTQI+, financiado pela agência europeia North Face, através da FCT, entre 2018 e 2021. E o projeto Diversity and Childhood, financiado pela Comissão Europeia e que terminou também em 2021. Entre si, as investigadoras e investigadores que integraram as equipas destes três projetos, trouxeram consigo saberes informados pela antropologia, ciência política, estudos feministas e estudos de género, estudos portugueses, filosofia, psicologia, serviço social e sociologia. Não sendo este dado suficiente para tornar uma investigação necessariamente interdisciplinar, não queremos aqui confundir as partes com o todo, o certo é que no cotidiano de uma pesquisa muito centrada no trabalho empírico, envolvendo painéis de análise qualitativa, esta dimensão coletiva de reflexão é sempre informada pelas diversas lentes disciplinares que cada membro da equipa empresta à discussão em grupo. E no decurso desse processo, os resultados são inevitavelmente interdisciplinares e desejavelmente transdisciplinares. Trata-se aqui de um bom exemplo de contágio, um que queremos continuar a propagar. Esta interdisciplinaridade está também presente no modo como se faz a comunicação e disseminação científica. No projeto Diversity and Childhood, centrado na proteção de crianças e adolescentes LGBTI+, desenvolvido no SES, em parceria com o Ministério da Educação e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, foram produzidos conteúdos académicos em sentido mais convencional, livros, artigos, palestras, mas houve um investimento assinalável noutro tipo de comunicação, que incluiu um MOOC, Massive Open Online Course, um manual para profissionais na área da infância e um aplicativo móvel de perguntas e respostas sobre diversidade de género e orientação sexual adequadas a cada faixa etária e a que qualquer criança ou adolescente com acesso a um telemóvel pode hoje em dia aceder em nove línguas, incluindo português. O campo de possibilidades ao nível dos temas, das metodologias e da comunicação em ciência expande-se consideravelmente quando abraçamos essa insurgência interdisciplinar de que falámos durante a manhã, com reflexos também ao nível da própria organização interna das unidades de investigação e desenvolvimento. O exemplo mais recente que escolhi para vos trazer está ainda numa fase embrionária. Trata-se do grupo de pesquisa em sexualidades do SES, o GPS-SES, constituído em 2021 e cujo evento de lançamento está previsto para 21 de fevereiro, um grande evento online com a presença de David Paternote, autor conceituado da Universidade Livre de Bruxelas, cujo trabalho tem incidido nestes últimos anos sobre os avanços dos movimentos populistas anti-género e anti-LGBTQI+. Fica aqui a dica para anotarem e se juntarem a nós no dia 21 de fevereiro às 15, por exemplo, hora de Coimbra. Bom, como se pode ler no seu texto de apresentação, e vou citar, o GPS-SES resulta da vontade de agregar conhecimento por vezes disperso, facilitando o interconhecimento e a criação de redes. Constitui-se enquanto plataforma de encontro de investigadoras e investigadores em várias fases de carreira científica, docentes, estudantes de doutoramento e alumni da comunidade SES, cujos interesses de investigação envolvem o campo de estudos em sexualidades, a partir de uma multiplicidade de perspetivas teóricas e lugares disciplinares. O GPS-SES assume-se enquanto grupo de pesquisa com vocação interseccional, seguindo a abordagem inter- e transdisciplinar que caracteriza o trabalho realizado no SES, constituindo um espaço de construção e partido intelectual aberto a todas as linhas temáticas em membros desta comunidade. Fim de citação. A finalizar, quero retomar aqui o repto de indisciplinar a prática científica enquanto forma de resistência epistemológica e política, na esteira do que tem vindo a acontecer de resto no SES, em campos variados, incluindo as epistemologias do Sul, de que ouvimos falar ao longo da manhã. Indisciplinar como expressão da transdisciplinaridade. E uso aqui indisciplina como provocação e como utopia, mas uma utopia de facto realista, porque estabelecida a partir do trabalho inter- e transdisciplinar, que torna o nosso conhecimento situado e, por isso mesmo, ancorado numa objetividade mais forte, como nos lembra a Sandra Harding e outras autoras feministas. Já aqui se falou na ansiedade da disciplina, enquanto manifestação de ansiedade de arrogância e medo do desaparecimento, como nos trouxe a Boaventura de Sousa Santos de manhã. A afirmação da disciplina a todo custo faz-se com a menorização de outros campos de saber, eternamente designados, emergentes, e que continuam tendencialmente silenciados no contexto português, sem linhas de financiamento próprias, sem direito a painéis de avaliação com especialistas, sem uma oferta doutoral ampla. Para citar o método de recolha qualitativa com que temos trabalhado aprofundadamente na investigação LGBTQI+, no SES, as entrevistas narrativas biográficas convocam toda a riqueza que constitui a experiência de vida ao longo do tempo, mas são muitas vezes desvalorizadas enquanto fonte de conhecimento. Basta recordar as inúmeras vezes em que temos de desmontar o mito da relevância estatística. A própria metodologia narrativa biográfica é na sua origem devedora de duas grandes disciplinas, no âmbito daquilo que se designa hoje como estudos psicossociais. Sem essa transdisciplinariedade torna-se difícil apreender fenómenos sociais complexos, imaginar outros mundos possíveis, explorar outros ganchos ou ângulos de análise. Por isso reconhecemos que as disciplinas constituem frequentemente armários com os quais é necessário romper, de modo a fomentar uma prática científica plural, diversa e cidadã. O ato de romper com a disciplina permite fomentar pontos que aproximam saberes e experiências. Um exemplo. Centrada num tema porventura fraturante, o da monstrumosidade, a Monsters SES Summer School juntou em 2018 um apoio de seminários formais com workshops de fanzines, de pancartas, culminando na exposição contra a natura no Museu da Água em Coimbra, para a qual convidámos artistas plásticos e ilustradores como o Sérgio Condesso, o Elia Nádia ou a Rita Roque. Ao longo de todo o curso, as diversas intervenções, quer com estudantes, quer com jornalistas, materializaram um trabalho interdisciplinar que de facto extravasa o confinamento a que uma disciplina, qualquer disciplina, obriga. Ao romper com o armário disciplinar, foi possível dotar de visibilidade e legitimidade académica, um tema, no mínimo, improvável. Em suma, a necessidade de ver para além da disciplina decorre do próprio objeto de análise, sendo a vulnerabilidade, a desigualdade e a discriminação fenómenos multifacetados e complexos, a porosidade das suas fronteiras e a rapidez com que se reconfiguram não se compadece com a rigidez de uma forma única de fazer ciência, ou de uma forma única de ver o mundo, como também nos alertou a escritora Shima Mamba Adichie numa intervenção notável acerca dos perigos da história única. Termino, como comecei, a retomar a humildade interdisciplinar que o nosso trabalho académico na área LGBTQI+, exige. E é a pensar nessa humildade, que é também um repto, que recorro mais uma vez a Other Lord, quando no seu livro Your Silence Will Not Protect You nos interpela contundente. Não sou apenas uma fatalidade, sou uma guerreira, porque sou mulher, porque sou negra, porque sou lésbica, porque sou eu mesma. Uma poeta, guerreira, mulher, negra a fazer o meu trabalho? Pergunto-te agora, estás tu a fazer o teu? Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada pela vossa atenção.